Fala galera do Caranálises, tudo bem com vocês? Hoje vamos retornar aí com aqueles vídeos de coding, né? Ensinando o pessoal aí como fazer coding barra VCDS nos carros de vocês. Eu vou deixar uma playlist ao final desse vídeo com todos os codings que já foram feitos no Polo e é importante lembrar que os codings também servem em outros veículos da Volkswagen, tá? Então, deem uma olhada aí. E durante o vídeo vão aparecer diversos cards onde vai mostrar o aparelho que eu utilizo para fazer esses codings como solicitar o beta desse aplicativo o aplicativo que é utilizado e outras coisas aí que vocês precisam saber e também a questão da garantia, certo pessoal? Então, eu acho que todas as dúvidas aí vão estar sanadas nesse vídeo pelo menos com os cards, né? E a playlist ao final e se ficar alguma dúvida ainda deixa aí nos comentários ou acesse as nossas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo e deixa um comentário lá que eu respondo assim que possível para você. Certo? Então, deixa o like de vocês se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos para nos ajudar porque esse vídeo ranqueando ajuda demais para a gente, tá? Quanto mais o canal crescer melhor para todo mundo lembrando que também está rolando sorteio lá na nossa página do Instagram então corre lá e participa do sorteio duas miniaturas, hein? Além dos bonés da SFI Chips é só procurar a foto oficial então roda a vinheta aí E galera, no vídeo de Coding de hoje eu vou ensinar vocês como ativar a memória da recirculação do ar-condicionado pois muita gente gosta de deixar a recirculação ativada e o carro aí após um certo período de tempo acaba desligando essa recirculação e você tem que ficar ativando toda vez e também já vamos aproveitar aqui e ensinar vocês também como deixar ali aparecendo a velocidade do ar-condicionado quando o carro está com o ar-condicionado em alto porque não aparece a velocidade do ar-condicionado quando o carro está com o ar-condicionado em alto e eu vou ensinar para vocês aqui como deixar isso usando o aplicativo Carista certo? Então, sem mais delongas vamos começar esse vídeo aí Bom galera por padrão vocês podem observar aqui que o ar-condicionado quando você aciona o alto ele aparece somente o 20 graus e o alto, tá? Então aí por meio do aplicativo Carista a gente vai fazer essa alteração agora Estamos aqui com esse baita iPad né? um tablet gigantesco já aqui no aplicativo Carista tá? Essa aqui é a versão normal não é a versão beta para vocês verem a versão beta como solicitar tem um card aí em cima tá? E vamos lá aqui a gente vai em aquecedor e AC tá? Eu vou até colocar aqui na frente para ficar melhor e temos aqui duas opções lembrar estado de recirculação do ar a gente vai ativar aqui colocar sim eu utilizo um leitor de OBD e o aplicativo Carista para fazer essas alterações tá? Tem um card aí em cima mostrando como que é isso tá? Explicando tudo e aqui a gente vai acionar a velocidade do ventilador aparecendo quando está em alto eu não sei se ele vai aparecer de maneira automática que eu só vou ter que reiniciar né? Mas vamos ver aqui olha lá já apareceu viram? Com um simples toque de um botão vamos fazer de novo aqui para vocês verem colocar não aqui ele vai sumir ó estou tirando ali ó sumiu bem legal né? E galera é importante falar também que isso aqui não faz com que você perda a sua garantia tá? Tem um outro card aí em cima falando exclusivamente sobre isso e ali ó já estamos com a velocidade do alto aqui aparecendo né? Coisa que de fábrica os carros da Volks não mostram isso aqui também serve nos carros que possuem aquele ar-condicionado diferente como a Tiguan o Jetta né? O Tiguan e o Jetta melhor dizendo então importante dizer isso não é só nesse que tem esse mostrador desse jeito e galera é um procedimento muito simples de fazer como vocês viram não perde a garantia do veículo tá? tem um card aí durante o vídeo explicando isso tá? porque muita gente tem medo de perder a garantia importante dizer que não perde mas vocês tem que assistir o vídeo explicando por que que não perde essa garantia pra poder entender tá? porque tem procedimentos que tem que ser feitos aí quando vocês forem fazer revisão no carro certo pessoal? eu vou deixar aí embaixo também o link para vocês poderem comprar esse aparelho diretamente na China tá? que é onde a fabricante envia os aparelhos tá? então o link oficial deles pra não ter aí problemas na hora de adquirir o seu e também vou deixar aí um outro card em cima com um vídeo onde a gente fala ali sobre as versões disponíveis e qual você deve adquirir pois temos versões desse aparelho com bluetooth 3.0 4.0 e wi-fi e dependendo do aparelho que você vai usar pra fazer isso tem que ser uma versão específica tá? então assistam esse vídeo também porque é super importante ah deixa eu fixar aqui a iluminação né a iluminação tá solta a gente adapta tudo na hora né vou desligar aqui esse aqui é o aparelho tá? pra quem aí tem curiosidade esse aqui é o aparelhinho que eu uso o iCar Pro certo pessoal? e eu espero aí que vocês tenham gostado de mais esse vídeo se vocês gostaram já deixa o like de vocês se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho assiste os outros vídeos aí também pra ajudar a gente sempre deixa aquele joinha e um comentário um forte abraço e até o próximo vídeo tchau